No tutorial de hoje, vamos aprender a acessar o suporte por chat pelo site da Oi. Entre no site da oisoft.com, no canto superior à direita da página, clique em suporte. Ao entrar na área de usuário, insira o número de série do usuário, que contém 8 dígitos e o e-mail cadastrado. Ao abrir, clique na aba de suporte e role o scroll do mouse até a parte inferior da página. O chat de suporte funciona de segunda a sexta-feira, de 9 às 18 horas. Caso tenha alguma dúvida fora do horário de funcionamento, o cliente pode encaminhar uma mensagem pelo Helpdesk. Para acessar o chat, basta digitar o nome e escolher um atendente disponível. Ao entrar no chat, envie sua dúvida ou problema para o atendente. Para acessar o atendente disponível.